A gente está desenhando o Atlético de 2024 na nossa cabeça, né? Tudo que a gente está trazendo aqui ainda é uma projeção, ainda é um desenho, ainda é um recorte do que a gente acredita que esse Atlético pode vir a entregar em um ano tão especial quanto o ano do centenário. Então, por isso, em vários momentos a gente faz listas de jogadores que podem explodir no campeonato estadual, jogadores que podem dar um retorno muito legal trabalhando com o Osório, enfim, várias listas nesse sentido e a lista de hoje eu gostei muito de fazer porque fez minha cabeça pensar, cara. Fez realmente eu ter várias reflexões ali em relação ao que eu imagino desse time do Atlético porque eu pensei em duplas, jogadores que de alguma maneira jogam juntos, têm importâncias próximas ali no time do Atlético e diretamente um influencia no jogo do outro e como essas duplas podem ajudar o Atlético do professor Juan Carlos Osório. Algumas duplas já existem, outras duplas ainda estão no nosso imaginário, mas naturalmente podem ser duplas muito bem sucedidas também. Então, para a lista não perder tempo não, porque acho que a gente vai ter que explicar de maneira bem minuciosa. Por exemplo, número 5, o nome que eu trago aqui da dupla, Gamarra e Thiago Heleno. E eu sei que eu estava falando muito sobre a dupla Gamarra e Kaká, né? Só que Gamarra e Thiago Heleno acho que é uma dupla que faz muito sentido em um se complementando, assim, sabe? Acho que são dois jogadores mais fixos, dois zagueiros mais pesadões, mas o Thiago com mais tempo de clube, o Gamarra chegando agora, o Thiago mais experiente, o Gamarra mais jovem. Então, acho que a gente pode ter um desenho onde os dois joguem juntos, sim. O Thiago Heleno não é esse cara que eu acho que o Atlético vai jogar fora. E o Gamarra é o cara que chega com muita, muita, muita expectativa de ser o verdadeiro dono dessa defesa. Então, a expectativa que fica é um Gamarra sendo bem recebido pelo Thiago Heleno e também potencializando o Thiago Heleno. A gente tem esse fato curioso, né? Sempre foi o Thiago Heleno que potencializou os outros. Agora existe a expectativa da gente ver um Gamarra potencializando o Thiago Heleno e, quem sabe, os dois fazendo o Atlético voltar a ter uma dupla de zaga de respeito. A gente vem falando muito sobre a preocupação ofensiva que a gente tem em relação a essa versão 2024 do Atlético. Mas eu acho que a gente precisa realmente bater na tecla também da parte defensiva. Se a gente tiver um time defensivamente mais sólido, acho que a gente tem tudo para fazer um 2024 mais sólido. Então, assim, estou muito na expectativa de Thiago Gamarra, acho que é uma zaga que protege bem a área. Uma zaga que tem certa malícia para confrontos individuais com o centroavante. Acho que, de alguma maneira, um acaba somando ao jogo do outro. Número 4, eu botei Fernandinho e Zappelli. Uma dupla que eu gosto muito, acho que já teve momentos bem positivos dos dois jogando juntos e a gente já conversou que Fernandinho e Zappelli se aproximando é algo que poucos meio-campos têm no futebol brasileiro nessa questão de pausa, toca, pausa, toca, pausa, toca, pausa, toca. Eu acho que isso é muito legal para qualquer meio-campo porque você controla o ritmo. E acho que quando os dois se aproximam, de alguma maneira, me lembra o Fernandinho procurando o Davi Silva na entrelinha. O próprio Bernardo Silva, que vocês sabem que é um cara que eu gosto muito, fala o Davi Silva era um dos jogadores mais elegantes da história do futebol na entrelinha. Então, acho que o Fernandinho está no primeiro momento de receber essa bola, fazer essa transição ofensiva e procurar os apelhos e os dois interagirem muito bem. São dois jogadores que se sentem muito confortáveis com a bola, são dois jogadores que se sentem muito confortáveis construindo. Então, a segunda fase de jogo do Atlético, que é a fase de construção, acaba virando uma fase potencializada porque tem duas mentes pensantes de muito desequilíbrio. Eu acho que a capacidade de pensar o jogo do Fernandinho é desequilibrante e do Bruno Zappelli também. Então, desde que o Bruno Zappelli chegou na L, eu sempre falei para vocês, o Fernandinho vai gostar de jogar com o Zappelli, vai gostar de jogar com o Zappelli, vai gostar de jogar com o Zappelli. E a informação que eu posso trazer para vocês é que o Fernandinho, em muitos momentos, adota o Zappelli mesmo, tentando passar orientações, tentando passar dicas para o Bruno Zappelli se sentir ainda mais confortável nesse meio campo, um jogador que vem recebendo muitos elogios nos treinamentos. E, enfim, acho que é uma dupla que pode dar muito certo também na próxima temporada. É... Canobi e Romeu Benítez. Por que eu botei o Canobi e o Romeu Benítez? Acho que em algum momento vão até disputar a vaga. Mas como a gente ainda não tem um ponta direita, e os times do Osório gostam muito de jogar com pontas, eu pensei em Canobi e o Romeu Benítez juntos. Canobi e o Romeu Benítez juntos. O Canobi, em algum momento, vindo para dentro, para flutuar nessa entrelinha, ser uma espécie de segundo atacante, como já fez na temporada passada várias vezes. O Romeu mais aberto também pode jogar por dentro, como um segundo atacante. É um cara que tem finalização, tem drible, tem espaço curto, sabe? Então, o Canobi é mais voluntarioso, é mais de volume de jogo. O Romeu mais técnico. Então, acho que se o Osório quiser abrir os dois, pode abrir os dois tranquilamente. Se quiser jogar com os dois por dentro, pode jogar com os dois por dentro também. Então, acho que nessa questão de ponta, se esperou durante muito tempo que a grande dupla do Canobi fosse o Quede. Mas acho que o Romeu Benítez pode ser uma grata surpresa nesse sentido, de habilidade, de um contra um, mas também de um jogo mais pensado, onde ele vem um pouquinho mais para dentro, sabe? Número 2. Eric Fernandinho. É uma teoria que eu tenho, cara, e eu já dividi com vocês essa teoria algumas vezes. O time que quer ser campeão tem que ter dupla de volante jogando para cacete. Mas, então, assim, o Atlético já viu Eric Fernandinho jogando muito. Principalmente ali na época do primeiro semestre do ano passado. Eric Fernandinho eram os donos do time. Eric infiltrando, mas também com uma noção de cobertura, de preenchimento muito bom. Fernandinho sendo esse ritmista da equipe. O cara que passa, toca, passa, toca. Em muitos momentos até procurando o Eric mais ofensivamente. Então, a expectativa é que a gente possa ter esses dois fisicamente muito inteiros para que a gente tenha uma dupla de volantes em alto nível. Em 18, a gente teve o Ellington Lutti, o Bruno e Lutti, o Ellington e Bruno em muitos momentos. Em 19, aí, efetivou mais o Ellington e Bruno. Em 21, a gente tinha, num nível muito alto, Eric Cittadini naquela reta final das Copas. Então, vejo, assim, a necessidade de você ter uma dupla de volantes muito boa. Como o Palmeiras teve com o Zé Rafael e o Daniel, agora o Zé Rafael e o Richard Rios se encontraram. O próprio Fluminense com o André e Martinelli. Então, enfim, acho que por ser uma posição central, onde o jogo passa muito por eles, Eric e Fernandinho juntos fazem acontecer. Godoy e Esquivel. Acho que é a grande dupla. Acho que são os que mais se complementam. Acho que são os que podem fazer a diferença mais juntos. A gente já bateu muito que o Atlético volta, tem uma dupla de laterais de elite. Mas acho que é de, assim, a gente ainda não entendeu. Acho que o Godoy pode ser totalmente desequilibrante. O Esquivel já se adaptou muito bem. É um jogador muito útil ali no setor. É um jogador de muita noção de jogo. A bola bate nele, ele devolve com total tranquilidade. É um cara de bons duelos. É um cara que pode fazer terceiro zagueiro. Então, acho que as características se somam. Acho que dentro do sistema do Atlético, os dois se encaixam muito bem. E você tem uma das melhores duplas de laterais do futebol brasileiro. Volto a falar. Muito, 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 muito sedento para ver o Leonardo Godoy jogar. Acho que, óbvio, vai ter o tempo de adaptação e tudo mais. Mas é um cara que pode fazer a diferença. E pode fazer muito, 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 muita diferença. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.